A história de Kieran Maxwell, de 13 anos, ficou conhecida depois que carregou a tocha olímpica em sua cidade em junho. Sofreu uma queda, mas continuou o percurso. Há dois anos, Kieran foi diagnosticado com um tipo raro de câncer, o sarcoma de Ewing. Ele passou por quimioterapia, mas teve de amputar a perna. A família vinha tentando conseguir dinheiro com campanhas para uma nova prótese. Mas Colin e Chris Ware, que ganharam mais de 160 milhões de libras na loteria europeia, decidiram dar uma nova prótese ao adolescente. A prótese que Kieran usa atualmente é velha e muito pesada. Mas com a nova, ele vai poder pular e correr como os amigos. Vou poder ficar com os meus amigos, fazer coisas que eu não conseguia, qualquer coisa que eu quiser, conto o adolescente. A nova prótese deve ser colocada nas próximas semanas. A nova prótese deve ser colocada nas próximas semanas.